Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Pesou na minha XJ e gostou da minha CB Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca O bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Pesou na minha XJ e gostou da minha CB Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem anda de moto, né? Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Se inscreva no canal Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa, tatuá loucada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa, tatuá loucada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove do bandido tá quebrada Quando ele tá em mó presença, mas a glauque com o Robin Elas cama se joga piranha Eu sei que tu sem arreguer Tu perde a postura, depois tu perde a manha Tanta de longe, vem com essa bandida aqui na Serra Na igrejinha perde a xeraca Na igrejinha perde a xeraca Deixa eu fugir na peça Na igrejinha perde a xeraca Pede a xeraca, por WC, perde a xeraca e deixa Lá no zero é de passivo Rola putaria Na igrejinha é sempre assim Vou te enrolar putaria Possa que tu sabe fazer Possa que tu sabe fazer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau, é 100% bandido Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Certa pros cria da boca e fala que tá gostosinho Ela me falou que cria rave bebida Que balada fica na brisa, na brisa Eu falei beber então toma uma balinha Que hoje tem 17 ditas feio de tabinha No cubinho, onde não acontecia festa Ela me chamou de canto leve e bebo o camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem com o budinho Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela quer retomar Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela quer retomar Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela quer retomar Tchau 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 Ela me procurando e eu comendo a filha dela Música Foi no baile de favela Foi no baile de favela Eu vi ela jogando Foi no baile do mandela Eu vi ela jogando Devagar pra fora Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota a mão no chão O fulgante da capuca Bota, bota a mão no chão O cabelo se bate e bota com pressão Bota, bota com pressão Bota a mão no chão O sempre vai te dar com o cadão Tá com o cadão, tá com o cadão Bota a mão no chão O cabelo se bate e bota com pressão Bota a mão no chão Chão, chão, infelice abedônia Tão, 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 tá gostoso Eu sou o mestre dos barros Esse é o GRZS, sucesso pra mulherada Ela, 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 ela esquece pedir Nos barracos da favela Onde o barulho de pancadão Você é suca, mulherada Eu sou o mestre dos barros Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Ela senta no barraco, ela senta no barraco Tô com o copão na mão, ela dança no barraco Famosinha do Instagram, que é bruxaria anormal Senta que tá legal, tá 17 do mal Senta que tá legal, tá 17 do mal Eu sou o mestre dos barcos Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Ela, 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 ela esquece de pedir Nos barcos da favela, onde o barulho de pancadão Sucesso com a mulherada Eu sou o mestre dos barcos 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 Vou te procurar naixo do barco Novo aquecimento, paz princesa bandida É o novo aquecimento, paz princesa bandida O Renan vai falar assim Doma poroma, debochada vai passando Tô na saliente, tirando o ranço do mano Quando ela tá louca, tem que entrar no clima Vai embaixo o par e traba, vai embaixo o par e traba Vai embaixo o par e traba, vai Que que vai em cima, não vaquecimento, paz princesa bandida Vai embaixo o par e traba, vai Que que vai em cima, vai embaixo o par e traba, vai Vai que que vai em cima, novo aquecimento, paz princesa bandida Novo aquecimento, paz princesa bandida Ó, é assim ó Vai embaixo o par e traba, vai Que que vai em cima, vai embaixo o traba Ó, ó, caralho Vai embaixo o par e traba, que que vai em cima, vai embaixo o par e traba Pega a coreografia, mulher É assim ó Vai embaixo o par e traba, vai Que que vai em cima, vai embaixo o par e traba Que que vai em cima, nova aquecimento, paz princesa bandida Vai embaixo o par e traba, vai Que que vai em cima, 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 vai 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 Olha pra cara da nossa tropa Rapitão no chão 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 Vai, 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 senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Olha pra cara da nossa tropa, vai com o rabitão no chão Olha pra cara, vai com o rabitão no chão Olha pra cara, vai com o rabitão no chão Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Vem cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha a vida da minha cara Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra A minha vida é potaria, que eu não vou montar foda Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra A minha vida é potaria, que eu não vou montar foda Só que ontem eu tava em casa, e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Vem cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha a vida da minha cara Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Porra nenhuma, tu tava na reufuada Atenção, dona de casa Está passando na sua esquina O carro da droga Então, chama a noia da sua filha Aí, dona de casa, tá passando na sua esquina O carro da droga, chama a noia da sua filha O carro da droga, chama a noia da sua filha De dia ela usa droga, de noite ela toma pica Vou passar a cabecinha na esquerreiraquinha dela Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu tô cansado de ali, eu tô cansado de ali, eu tô cansado de ali, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernandes e a Lorena Tem a Manda, a Gabi e a Milena Ah, eu tô cansado, eu tô cansado de ali, 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 eu tô cansado de ali A gizadete da piranha de velhiva Os filhos de ché e o verão da putaria A gizadare A gizadete de knox, sucesso com a mulherada Eu tô pensado de aliança, eu tô pensado de problema Toda hora essa pireca arruma e crema Eu vou bater pros contatinhos, eu vou bater pro sistema E a Larissa é a verdadeira Lorena Deu meia-noitinha eu sumi O couro tá com medo Meia-noitinha eu sumi O couro tá com medo Deixa eu te falar Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu gato quanto é loja, quanto é loja, quanto é loja, quanto é loja, quanto é loja Eu tô fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu gato quanto é loja, 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 quanto é loja Vira a madinha, meu gato Vira a madinha, meu gato Vira a madinha, meu gato Hoje em hoje eu toco Vai acabar contigo Hoje em hoje eu toco Vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocada de budil 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 Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Vem menina na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Lá no camarote eu to bebendo com vontade Lá no camarote eu to bebendo com vontade Traz a maquininha que hoje eu faço Terecade Traz a maquininha que hoje eu faço Terecade Traz a maquininha que hoje eu faço Terecade Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Vai de latim, de latim na piroca Vai de latim, de latim na piroca Vai de latim, de latim na piroca É o DJ Gostito no toque, vai te arrastar por uma vela Passarinho Isso é esse É o barulho do DJ Tupo, quando sua caixa tá forte Digo aqui na cinta, parla é um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covarde Então brota voz amiga pra fazer minagem Ela cavalca por cima e não tem piedade Toma, 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 ela toma, toma, toma Vou deixar só a buceta, gorma, toma De novo deixou suar a buceta, gorma, toma Toma, 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 vou deixar só a buceta, gorma, toma Urbano vendendo, lucrando, bafurando com os amigo da boca Bucana as aguas de ponte do plantão foi sofrida, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Ai calica, queda pois amigo da boca Ai calica, queda pois amigo da boca Ai calica, queda pois amigo da boca Passarinho O que sou esse? é o barulho do DJ Turo quando o som vai chocar forte toma toma na chequinha, toma toma na chequinha Abre a boquinha toma toma na chequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na xota, gozar na boca Tacar na xota, gozar na boca Toma, 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 toma Toma na tcheguinha 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 O papo de duas equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar Seu chupuxu, seu chupuxu, seu chupuxu Pate a gozar, seu chupuxu Seu chupuxu, seu chupuxu Tu pode gozar, tu pode gozar Tu pode gozar, tu pode gozar A roupa não, a roupa não A roupa não, dá pra todo mundo retirado E no comandante, caro que eu venci Caio praia, não vamos te dizer Maravilha das comunidades Música A culpa é da fofoca, afirmando um burro na rua Eu vivo na gandaia, então não se iluda Me vê toda a portada, pagando de maluca Não nasce pra casa, não se faz da peru pra esputar Não nasce pra casa, não se faz da peru pra esputar Não nasce pra casa, não se faz da peru pra esputar Não nasce pra casa Nós falamos que amamos sua vida, nós bagunçamos Nós falamos que amamos sua vida, nós bagunçamos Nós falamos que amamos sua vida, não bagunçamos Nós falamos que amamos sua vida, não bagunçamos Não nasce pra casa, não se faz da peru pra esputar Não nasce pra casa, não se faz da peru pra esputar Não nasce pra casa, não se faz da peru pra esputar Não nasce pra casa Tchau. 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 Pra revoada, só tinha danada, sentando de casa, de rebola e trava Sentando de casa, de rebola e trava, sentando de casa Chama ela que ela vem, pra te revoada Em cada 08 ou 07 Chama ela que ela vem, pra te revoada Hoje é festa com a maluca, e eu falei pra ela Não me acompanha, que eu não sou novela Não me acompanha, que eu não sou novela Não me acompanha, que eu não sou novela É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? TNB Tô mais bravo do Mandelão Mandelão, Mandelão Pai, pai Pai, pai Pai, pai Casa na praia Pai, pai Festinha com os quebrada Pai, pai Então vamo a caça Pai, pai O mais faz, pôs e o mais meca Pai, pai É o DJ TNB de vida Pai, pai Pate o revoada Pai, pai Então vamo a caça Pate o revoada Pai, pai Tipo assim Pate o revoada O TNB me chamou Pai, pai Pra revoada Só tinha dananda Sentando de casa Que rebola e trava Sentando de casa Que rebola e trava Sentando de casa Chama ela aquela Pai, pai Pra te revoada Pai, pai A 10 era dos fete Pra te revoada Chama ela aquela Pai, pai Te revoada Puxa e festa Carma Com você tá maravilhosa Com esses shotinhos Esse batonzinho rosa Desce mesmo que grande Cheio que malandro gosta Desce me sigam a dizer que malandro Com vida maravilhosa Com esses shortinhos, esse padrãozinho Desce me sigam a dizer que malandro gosta Desce me sigam a dizer que malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão METE COMPRESSÃO É SÓ PIROCADÃO METE COMPRESSÃO É SÓ PIROCADÃO Com vida maravilhosa Com esses shortinhos, esse padrãozinho Desce me sigam a dizer que malandro gosta O que o malandro gosta? É sim, 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 sim O que o malandro gosta? Escuta aí, escuta aí Nenhum mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Nenhum mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Tumor desavisada Leitada na cara Tumor desavisada Leitada na cara Teu neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Porra a cara mó vacilo hein Vai postar isso mesmo, mal mancado Eu vou te bloquear Calma, bebê, tá no Melhores Amigo Calma, bebê, tá no Melhores Amigo Vai ter o neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê, tá no Melhores Amigo Calma, bebê, tá no Melhores Amigo Calma, calma bebê, tá no Melhores Amigos Calma bebê, tá no Melhores Amigos Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Tudo bom desavisada, leitada na cara Tudo bom desavisada, leitada na cara Eu tenho neurose com flash que eu tava gravando vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai postar isso mesmo? Mó mancada, eu vou te bloquear Calma bebê, tá no Melhores Amigos Calma bebê, tá no Melhores Amigos Calma bebê, tá no Melhores Amigos Eu tenho neurose com flash que eu tava gravando vídeo Vai ter neurose com flash que eu tava gravando vídeo Calma bebê, tá no Melhores Amigos 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 E aí, Douglinhas? Só pra lembrar elas Boa noite, usuário é silêncio! 能, LESGO! Ela queria baforar, ahm, na hora do excesso Eu comprei lança pra ela, porque ela é do pique seco Mas ela não larga a nota, tá parecendo criança Ah, ela tá numa brisa, ah, tá batendo onda Porra dentro atrasa, você no lagunza 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 Na brisa que é bom, nós japoneizinhos Sela pra caralha da fumar cor, frango Let's go Let's go Ela queria vaporar Na hora do que eu comprena essa praia Let's go And move Let's go Come on And forth Come on Move, né Porra dentro atrasa, você no lagunza 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 Eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Meu sonho é sobendo e depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Ah, ah, ah Oi, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo e depois tu galopa Parece que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galo, 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 galo. Galo, galo, galo. Galo, 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 galo. Galo, 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 galo. Galo, 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 galo. Galo, 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 galo. Galo, 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 galo. Duplinha deslizando, desce, cresce com a miguinha De duplinha deslizando Beija ela com a sua amiga, porque a sua se entende Uma combina com a outra, vemos sendo diferente Uma vai pra trás, outra vai pra frente, ela vai pra trás Pra frente, essa fatora direto Tem que ter o corpo potente, ela vai pra trás Pra frente, essa fatora direto Tem que ter o corpo potente, ela vai pra trás Pra frente, chanta com a prara direto Tem que seu corpo, ou seja Tinta risa de mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A ponto 30 tá na penha A ponto 30 tá na penha Olha o zumbi, olha o zumbi Vai ver fanta bom, vai ver, vai ver fanta bom Na treta do nem Vai ver fanta bom, vai ver fanta bom Na treta do nem Vai ver fanta bom, vai ver fanta bom A ponto 30 tá na penha Todo mundo pra parede agora, todo mundo pra parede Vão, 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 vão Jogo os dedinho pro ar então O dedo pro alto O dedo pro alto O dedo pro alto Jogo o dedinho pro alto O dedo pro alto O dedo pro alto Abaixa o som, abaixa o som Polícia não sobe aqui no Morro do Sapinho Da natividade ao Periquito e o Toninho Polícia não sobe aqui no Morro do Sapinho Da natividade ao Periquito e o Toninho Da Natividade, da Natividade Da Natividade aqui no Morro do Safinho Tá na atividade, tá na, tá na atividade, tá na atividade aqui no Morro do Sapinho Todo tem erro de invadir O nome é o nome O nome é o nome O do DT é um de invadir Nós com os alemão vamos nos divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Mas faz subir aqui no Morro até a Poptreme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do DT também é terra de Deus Ei, meu! O nome é o nome O nome é o nome O nome é o nome